O Laboratório de Fisico-Química, Microbiologia e Biologia Molecular do Tecnopark é um laboratório de uso compartilhado com as suas empresas vinculadas e os pesquisadores da UFV. O laboratório é um espaço de excelência que conta com equipamentos modernos e infraestrutura de apoio para a realização de atividades e projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e ensaios sob demanda. O laboratório segue as boas práticas de segurança e confidencialidade, bem como é credenciado à Comissão de Biossegurança da UFV. A empresa Microbiota Brasil é uma empresa incubada no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa e que desde a sua abertura consegue realizar as suas atividades sem a necessidade de um grande investimento, o que poderia, inclusive, inviabilizar o desenvolvimento da empresa. Isso é possível porque o Tecnopark nos oferece um laboratório de microbiologia. A Recombine Biotec utiliza a infraestrutura do Tecnopark para dar apoio às suas pesquisas e para se desenvolver. Estamos aqui no processo de incubação, utilizamos o laboratório do Tecnopark para trazer amadurecimento para as nossas tecnologias, para então chegarmos ao mercado. No nosso caso, enquanto uma empresa de base tecnológica, em que a gente utiliza a pesquisa científica em todas as nossas atividades, especialmente no caso da Microbiota Brasil, a manipulação de micro-organismos, nós necessitamos de um laboratório de microbiologia. O laboratório pode oferecer serviços personalizados para pesquisadores da UFV e empresas vinculadas ao Tecnopark, nas áreas de microbiologia, biologia molecular e análises fisico-químicas. Esse laboratório é de fundamental importância para empresas de base tecnológica, porque ele permite a alavancagem dessas empresas. No caso do laboratório do Tecnopark, é um laboratório que tem condições de nos atender de uma forma imensa, porque lá você pode estar conduzindo desde análises microbiológicas até análises de biologia molecular. Além de estar proporcionando ao pesquisador uma rápida e eficiente resposta com relação ao desenvolvimento de todos esses experimentos. E o laboratório conta com equipamentos sofisticados, com licenças como a licença da CTNB, o CQB, que é uma licença super importante para uma startup como a Recombine, que trabalha com organismos geneticamente modificados. Aqui a gente tem essa autorização para trabalhar com esses organismos e conseguimos, assim, avançar com as nossas pesquisas, trazer amadurecimento para os nossos produtos para, então, colocarmos no mercado. No caso da Microbiotec, que é a nossa empresa de base tecnológica, nós pretendemos utilizar esse laboratório principalmente para fazer análises físico-químicas, que são dos braços que a nossa empresa não atua. Nós somos muito gratos ao Tecnopark por nos disponibilizar toda essa estrutura completa, com equipamentos básicos, desde câmara de fluxo laminar para manipulação de micro-organismos, microscópio, vidrarias, pH-metro. Também possui incubadora para cultivo de micro-organismos, ambientes para esterilização composto por autoclave, estufas, chapa aquecedora e até uma estrutura também para biologia molecular, com equipamentos mais sofisticados, como, por exemplo, termociclador para detecção e quantificação de genes, ultrafreezer, liofilizador e centrífuga refrigerada, por exemplo. O Laboratório de Microbiologia do Tecnopark tem o Certificado de Qualidade em Biossegurança, CQB, que habilita o desenvolvimento de pesquisas com contenção, avaliação e armazenamento de OGMs, com nível 1 de biossegurança. Uma estrutura moderna, com equipamentos de ponta, para levar inovação e tecnologia para o mercado e para a sociedade, possibilitando aprendizado, experimentação, aplicação e desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras. Laboratório de Físico-Química, Microbiologia e Biologia Molecular do Tecnopark, criando as condições necessárias para as startups de biotecnologia se desenvolverem e a inovação tecnológica acontecer. Venha fazer parte desta comunidade!